Olá e bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, analisaremos a situação política na Venezuela. Como se sabe, domingo 28 de julho passado, foram realizadas eleições presidenciais naquele país. Entretanto, até o dia de hoje, sábado 10 de agosto, ainda não se conhece oficialmente o nome do vencedor. Em eleições tradicionais, no final do pleito, é feita a totalização dos votos, o resultado é publicado para conhecimento da população, em seguida é proclamado o nome do vencedor. Na Venezuela, as coisas não aconteceram desta maneira. Naquele país, sem aguardar o final da totalização dos votos dados, o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, proclamou vencedor o atual presidente, o ditador Nicolás Maduro. A oposição, de posse de grande número de atas, garante que o vencedor foi o líder opositor, Edmundo Gonçalves Urrutia. Como fica esta situação? Quem é o presidente e quem vai governar a Venezuela durante os próximos anos? É o que veremos a seguir. A primeira pergunta que se faz é, por que o CNE, Colégio Eleitoral da Venezuela, não finalizou a contagem dos votos? O CNE alega ter sido hackeado, o que o teria impedido a finalização desta contagem. Segundo especialistas, entretanto, isto é praticamente impossível, visto que as urnas operam em regime fechado e não são conectadas à internet. Mesmo assim, o CNE proclamou vencedor, na madrugada seguinte às eleições, o atual presidente, o ditador Nicolás Maduro, com 51,2% dos votos contra 44,2% para o líder da oposição, o senhor Edmundo Gonçalves Urrutia. A oposição não dormiu no ponto. Conseguiu obter mais de 83% das cópias das atas, publicou os números na internet, para conhecimento público. Segundo estes números, o vencedor, de longe, teria sido o líder oposicionista Edmundo Gonçalves Urrutia, com 67% dos votos contra apenas 30% para o atual ocupante do carro. Ou seja, a oposição teria ganho estas eleições com mais do dobro dos votos. Isto criou uma grave crise política e uma crise de legitimidade sem precedentes no país. Com um resultado tão discrepante, a confusão política só aumentou. Mas a pergunta continua no ar. Quem foi o vencedor das eleições presidenciais na Venezuela? Para o Grupo do Mal, grupo de países compostos pela Rússia, China e Irã, aos quais, na América Latina, juntam-se Cuba, Bolívia, Nicarágua e Honduras, o vencedor foi o atual ocupante do cargo, o ditador Nicolás Maduro. Para o restante da comunidade internacional, encabeçada pelos Estados Unidos, União Europeia e demais países da América Latina, com destaque para a Argentina e Chile, o vencedor foi o líder oposicionista Edmundo Gonçalves. Na atual situação, o governo brasileiro manteve certa cautela devido à fraude flagrante durante a realização destas eleições. Desta maneira, junto com a Colômbia e o México, o Brasil decidiu aguardar a publicação das atas pelo regime para se pronunciar definitivamente e ver quem apoiará. Enquanto isso, a situação parece ser, vamos deixar como está para ver como é que fica. Finalmente, como fica o povo venezuelano nessa história, já que é o principal protagonista neste enredo? Se por um lado, Brasil, Colômbia e México tentam encontrar uma fórmula que pudesse salvar a face do ditador Nicolás Maduro, o governo americano parece estar paralisado, tendo em vista a realização de eleições presidenciais naquele país, no dia 5 de novembro, o que o impossibilita de tomar alguma ação, alguma atitude mais contundente. Já o povo venezuelano está sendo submetido a uma repressão feroz. Já são mais de 1.200 os presos políticos. São dezenas de mortos e desaparecidos, sequestrados. E o clima de terror parece não ter fim. Acompanharemos o desenholar desta situação em um próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até lá!